Se é milagre tem a ver com meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre voadora Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre voadora Olá, seja bem-vindo ao programa El Shaddai Um programa abençoado e abençador Feito com muito amor e carinho para te abençoar Muito obrigado pela audiência, reúne a tua família Comunica aí a sua casa lá que o programa está iniciando Com novidade para a glória do nosso Deus Tem passado duas vezes por dia nesta emissora Terça-feira, 21h30, 9h30, programa inédito Venha à igreja El Shaddai Que Deus estará sim te abençoando tremendamente A igreja está localizada em frente à antiga Fagipu Fácil acesso, amplo estacionamento na porta da igreja Com uma instituição de excelência para receber você e toda a sua família Quarta-feira estamos realizando uma forte campanha Doze semanas de milagres Muitas pessoas têm sido curadas, libertas, restauradas, abençoadas Toda a quarta, 19h30 É o culto do milagre urgente Sexta-feira, libertação total na vida profissional, sentimental, financeira e familiar Sexta-feira, 19h30 Está desempregado? Traga o teu currículo Nós vamos orar, enviar Deus estará te abençoando Sábado, 19h30 Rede de Jovem, 19h30 E domingo, 18h30 Seis e meia-cudo e avivamento Sempre quando vou com a pastora Mariana Fagunz Com palavra, libertação, muitos milagres Quarta-sexta, 19h30 Domingo, 18h30 Igreja El Shaddai, restaurando vidas Uma unção diferente para quem precisa de algo novo Vem em frente, antiga, Fábio Kipu Mostra informações, entre em contato agora Seu telefone no rodapé da sua TV Ou pelo WhatsApp Estaremos orando com você e com você Conhece alguém que está doente, enfermo, necessitado Traga ainda nossos cultos Milagres que você tem visto aqui por todo o Brasil Também acontece no tempo da Igreja El Shaddai Para a glória do nosso Deus Você evangélico, espírito, afastado, desviado, católico Não importa o seu credo religioso Deus quer te abençoar E nunca mais a tua vida será a mesma Quero agradecer as orações do povo Aqueles que tem levado os doentes, os enfermos Todo o cu de Deus tem operado tremendamente Eu convido você para fazer parte dessa obra Orando, semeando, contribuindo Está agora no rodapé da sua TV E Deus estará sim te abençoando tremendamente E a partir do mês de junho Vamos retornar com o programa na Rádio Caledônia É isso aí, junho Nós vamos retornar com o programa Que tem abençoado toda a cidade Programa Inédio, terça, 21h30 9h30, sábado, reprise A partir das 11h20 da manhã Espero você e toda a sua família Será um prazer em recebê-lo Para Deus te abençoar Temos agora um lindo louvor Os milagres E eu volto já com uma reflexão Para Deus te abençoar Não troque de canal Fique ligado Deus te abençoe Aleluia Retorno Subirei no mais alto dos montes Para te adorar Para te adorar Quero ir além Quero ir mais longe Quero te tocar Quero te tocar Quero te ver, ó Pai Sempre buscarei Tua face, meu Senhor Nada nem ninguém vai me separar do Teu amor Diga Te adorarei, te louvarei, te exaltarei, pois digno Tu és Celebrarei a Ti, eu cantarei E renderei junto aos Teus pés Te adorarei, te louvarei, te exaltarei, pois digno Tu és Celebrarei a Ti, eu cantarei, e renderei junto aos Teus pés Amoro, ó Senhor Subirei no mais alto dos montes Pra quem? Pra te adorar Para te adorar Quero ir além Quero ir mais longe Quero te tocar, quero te ver, ó Pai Sempre buscarei Tua face, meu Senhor Nada nem ninguém vai me separar do Teu amor Tira o pé do chão Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Pega as Suas mãos bem alto em cima e diga Aleluia Sempre buscarei Tua face, meu Senhor Nada nem ninguém vai me separar do Teu amor Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Te adorarei, te louvarei, te exaltarei Pois digno Tu és, celebrarei a Ti Eu cantarei e renderei junto aos Teus pés Oh, oh, oh Atenando, determinando que saia agora toda doença, todo mal, para sempre, pelo nome de Jesus, para a glória de Jesus, saia! Bom, saudinhas, palma do louco, segura a passoura, manda pra lá. Não, mas não vai lá, passoura. Em nome de Jesus, perna, cresce agora, vem agora em nome de Jesus, vem agora para o lugar, cresce, cresce agora, na maná, na maná, na maná, na maná, pai, toca agora, toca agora, desde a planta do pé, dobra a cabeça, agora, nos ossos, nos dedos, em toda a parte do corpo dela agora, mais um pouquinho, anda. Mais um pouquinho. Cresce agora, anda, 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 mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Glória a Deus! Glória a Deus! Pega glória a Deus! Pega glória a Deus! Pega glória a Deus! Mãe está no ouvido e agora está por causa de Jesus Cristo. Glória e fiquem-se na obra. Seja a obra. Seja a obra. Seja a obra. Diga a boca. Seja a obra. Dá um abraço nela e volta curada. Seja a obra. 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 Vem para em cima. Faz as suas. Seja a obra. E isto. Seja a obra. 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 O poderoso, ressaura a Maragassu e as alavadas, as pernas, a coluna, tira todo o problema, toda a doença, toda a fissura, tudo aquilo que atrofiou e colocou essa mulher na cadeira de moda, nós devolvemos agora para a Satanás, todo o mal, ordenamos que ela seja agora assarada e morada. Ajuda aqui, senhor. Ajuda aqui. 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 Jesus, todo o mal agora para sempre, não Jesus, sabe? Não fiquem com medo, vovó. Tá sentindo alguma coisa? Não? Tá bom ficar assado, entendeu? Já está tocando na senhora a imagem, não é? Tá sentindo? Oi? Não, o que o mestre falou? Bênis, o negócio é o que Jesus está falando agora. Mas que é bom, tá bom, vovó? Bênis, não é que ele faz isso, mas deixa que eu te dou coisa dele. Deixa o Jesus fazer uma coisa, né? Tá, por favor, vamos andando para lá agora, vovó, andando, vira ela, porque ela tem que ganhar todos aí. Médicos, médicos. Isso, cara. Médicos, médicos. 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 A Corte é a Lua, a Corte é a Lua, a Corte é a Lua, a Corte é a Lua. Seja a Lua, a Corte é a Lua, a Corte é a Lua. A Corte é a Lua, 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 a Corte é a Lua. Quem criou? Jesus Satanás Pega a doença Nas mãos Do joelho Nas pernas Pega tudo que é teu E eu ministro Libertação com uma pecura E esta mulher Vai levantar Sem nenhuma doença Nas pernas Nas mãos E no joelho Em nome de Jesus Para sempre Salve Bota ela de pé Dê uma aplausa Porque a gente não tem mais Aplausos 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Eu não podia mexer, nem fazer isso que não ia. Se eu ficasse as pés muito sentadas, de direto para baixo, eu queria levantar uma dificuldade. Se eu viesse a te olhar com o meu irmão, eu já não sei lá para levantar, porque eu não conseguia levantar só assim, e eu hoje me entrei, porque eu vou colocar o meu irmão! Glorifique essa música! Ei, que não! Você foi para o final da ontem? Hoje não, hein? Os três caros que tinha saído. Os três caros que tinha saído? Hoje não, hein? É uma palma de trânsito demais! Muita equipe! Muita equipe! Muita equipe! Mas pão já o poderoso nervous! Vou liderou você o senhor, como você se vê! Que ganha! Quantos anos estava assim? Olha aqui Isso aqui tem que ver aqui, por favor Olha aqui, eu digo isso Quantos anos você achava sofrendo com essa doença? 22 anos O que o médico dizia? Eu não tinha nada Em início de exames, a gente disse que era o mesmo Depois de uma primeira vez Eu não tinha nada Eu fiz a radiografia dos dedos, não tinha nada Eu não tinha nada O médico não descobriu Mas o médico dos médicos a curou E agora eu digo Aplausos 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 Todo o Brasil Vem receber o teu milagre Será um prazer em te receber Em um de nossos cultos Quartas 61930 Domingo 1830 Igreja Batista El Shaddai Em frente Antiga O fato que por fácil acesso Amplo estacionamento Um lugar de excelência Para Deus abençoar você E toda a sua família Um lugar onde o milagre Acontece Muito bem Agora eu tenho uma reflexão Para o nosso coração Depois eu orando por você Com você Para Deus te abençoar Pega aí a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus E esta palavra tem como tema A fé é uma chave Que abre qualquer porta Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Até aqui Interessante que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus A fé na teoria Está em Hebreus 11 1 Ora A fé É o fim e fundamento Dessas coisas Se espera E a convicção Dessas coisas Que não Se vem Porém na prática A fé significa Ação Atitude Deus não tem compromisso Com a nossa necessidade Deus não tem compromisso Com a nossa dor Deus não tem compromisso Com o nosso sofrimento Deus responde A fé E como nós podemos ter fé Romano 10 17 A fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra De Deus Quando nós lemos a Bíblia Ou ouvimos alguém Pregando Discipulando Ensinando O Espírito Santo gera fé Em nosso coração E quando nós cremos Na palavra de Deus Deus só tem a opção Fazer Restaurar Curar Libertar Abençoar Realizar o sonho Do nosso coração Jeremias 1 12 Diz claramente O seguinte Jeremias 1 12 Que Deus vela pela palavra E a faz cumprir Então significa Que quando nós cremos Em Deus Quando nós cremos Na palavra dele Deus vai restaurar Renovar Restituir Coloque diante de Deus A sua necessidade Mas creia que Deus Vai resolver Qual é o teu porém Qual é o teu problema Qual é a tua dificuldade É no casamento Ore Entrega o teu casamento Nas mãos de Deus Faça a tua parte Busque a Deus Creia Determina o milagre Sobre o que você está precisando Creia Espere com paciência Que Deus tem poder Para te abençoar Se é na área profissional Creia Que Deus vai te honrar Faça a tua parte Distribua os currículos Vá nas empresas Tome posse do milagre Descanse em Deus Que Ele vai te dar direção Vai te abençoar Que Deus responde a fé Se é na saúde Determine que o mal vai embora João capítulo 14 Versículo 13 Jesus falou Tudo que determinar Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Então o que nós cremos Nós atraímos O que nós duvidamos Fora nossa vida A fé é fundamental Tudo que Deus faz É pela fé Jesus sempre repetia A mesma coisa A tua fé A tua fé te salvou A tua fé te curou A tua fé te libertou Deus responde a fé Sem fé É impossível aguardar a Deus Diz a Bíblia Mas a palavra também diz Em Salmo 37 Versículo 4 Agrade ao Senhor E Ele realizará Os desejos do teu coração Porque a pessoa Ah, não sei se vai dar certo E eu acho Eu vou esperar Não Creia Quando nós cremos Deus opera A fé é visível Porque é ação A fé é visível Porque é atitude A fé não é um conjunto De teorias Então quando a gente fala Faz Crer Age Deus vai honrar E Deus vai abençoar Qual é a porta Que você precisa Que Deus venha abrir O que você crê Você vai agir Quando a gente age com fé E exerce Sabe o que acontece Deus vai abrir a porta Que nós precisamos E a fé é como músculo Se ela não for exercitada Ela fica atrofiada Efésios capítulo 2 Versículo 8, 9 Diz que a salvação É pela graça Mediante a fé Tudo que Deus faz É pela fé Deus responde a fé Então eu quero que você creia Que você exerça E uma pessoa que consegue Crer em Deus Ela descansa Ela sabe que Deus vai respondê-la Ela sabe que Deus vai abençoá-la Ela sabe que Deus vai resolver O que ela está pedindo Mateus capítulo 21 Versículo 22 O nosso Deus diz Pela palavra dele Ouça Tudo que pediu oração Crendo Recebereis Então descanse Lance sobre ele Toda ansiedade Toda preocupação Toda tua necessidade Toda fraqueza Toda dor Todos seus poréns Os problemas Lance para ele Exerça a fé Confie Porque Deus é fiel E jamais vai te abandonar Lucas 1, 37 Diz porque para Deus Nada é impossível Marcos 9, 3 Diz se você pode crer Tudo é possível Ao que crer Crer em Deus Porque ele quer abençoar a tua vida Ele não está te cobrando nada Ele não está te pedindo dinheiro O que Deus quer Que você venha crer Uma pessoa que se converte a Jesus Exerce a fé Uma pessoa que crer na palavra Ouve a palavra É extremamente abençoada Em todas as áreas por Deus E eu estou aqui como seu amigo Apóstolo Cláudio Fagundes Te orientando Para que você creia Exerça a fé Independentemente do momento Que você está vivendo A misericórdia é infinita A graça é infinita O amor é infinito E Deus quer te abençoar Poderosamente Em todas as áreas Ainda que você não veja nada acontecer Mas não deixe de crer Segundo a Coríntios capítulo 5 Versículo 7 Diz o que? Nós não andamos por vista Nós andamos por fé Você vai chegar até onde você crer Você vai chegar até onde você consegue enxergar O que você crer E exercer a fé Você vai conseguir Em nome de Jesus A fé É uma chave Que abre qualquer porta Se converta a Jesus Cristo Siga Ele Permaneça com Ele Na igreja dele Faça a tua parte E exerça a fé Que Deus estará te abençoando Tremendamente Em nome de Jesus A fé tem poder Para abrir qualquer tipo de porta Amém? Que Deus te abençoe Com essa reflexão Guarde no teu coração Queremos te ajudar Te abençoar Ora você Cuidar da sua vida espiritual Da sua família Pedir para Deus Realizar o santo teu coração Igreja Batista Em frente à antiga Fábio Ipú Faça o acesso Quarta e sexta Domingo dezoito e trinta Será um prazer receber você E toda a sua família Amém? Prepara aí o copo com água Coração A fé A alegria No seu coração Pegue a peça de roupa A foto Estarei orando Após a oração Você faz um movimento Que você não poderia fazer Dobre o braço A perna Se você está doente Enferno Faça o exame E toma posse Porque o poderoso Jesus Tem poder para nos curar Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado Pela tua bondade Graça, misericórdia Fidelidade Abençoa o povo Que nos ouve agora Dê a cada um A paz A fé A alegria A proteção Provisão Livramento Dê emprego E desempregado Dê vitória na justiça Restaura o casamento Liberta os pôs As pôs Os filhos Livra de todo mal De tudo que não provém De ti, meu Pai Nós repreendemos Toda dor Doença Que está agora de todos Eu declaro Seja curado Determina o milagre agora Pai Para todos Em nome de Jesus Espírito Santo Senhor de cura Venha tocá-lo Desde a planta do pé Ao topo da cabeça Remova as dores O inchaço Hérnia de disco Dor na coluna O câncer O AVC Todo problema nos olhos Tudo aquilo que tem afetado Almamente o coração Eu repreendo agora Pelo nome de Jesus Determino Seja curada Curado agora Em todas as áreas Em nome de Jesus E o mal nunca mais volte Amém E amém Diga graças a Deus Beba da água Procure a dor Enfermidade Eu testemunho Quem cura Jesus Muitas pessoas Têm sido curadas No tempo da igreja de Shaddai Uma senhora chegou ali Estava 20 anos Sofrendo com sete problemas Outra com hernia de disco Com muitas dores Mora na chaga do paraíso Mora em vários lugares O povo tem vindo E tem sido curado 12 semanas de milagres Quarta, 19h30 No tempo da igreja de Batista Shaddai Muito obrigado pela audiência Um beijo no seu coração Do seu amigo apóstolo Claudio Fagundes Até o próximo culto Querendo Deus No mesmo horário Na TV E na igreja Terça, 9h30 Programa inédito Para a glória do nosso Deus Amém? Se é milagre Tem a ver com meu Deus E não há que possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre vou adorar Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre vou adorar Eu estou aqui no Bazar Opção Utilidades do Lar A maior e melhor loja de toda a região Com certeza aqui no Bazar Opção Com certeza aqui no Bazar Opção Você vai realmente encontrar Tudo em utilidades do Lar Todos os modelos você vai encontrar aqui De panelas, de vasilhas plásticas Balde, bacia, lixeira Tudo em inox, talheres Jogos de copos A pessoa que quiser deixar a lista de casamento aqui Pode deixar Lista de chá de panela também Que é muito interessante Que a gente faz aqui também na Oja Tem uns produtos pré-definidos Cada dia que passa É mais opção em mercadorias Que a nossa preocupação imensa é essa São mil metros de loja Uma infinidade de produtos São mais de 10 mil produtos Então você aí dona de casa Vem aqui no Bazar Opção Vem aqui dar um passeio no Bazar Opção E com certeza você vai gostar de muita coisa aqui Facilidade de pagamento A melhor opção para as suas compras E para modernizar e decorar o seu lar É aqui Bazar Opção Utilidades do Lar Bazar Opção Utilidades do Lar